Música Talheres, copos, canudos e bandejas descartáveis utilizados em escolas públicas e particulares do Estado podem ser substituídos por utensílios com material biodegradável. A proposta foi analisada na Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira. Foram 28 projetos analisados pelos deputados na reunião da CCJ. O texto do deputado Carlos Mink, que determina a substituição dos materiais utilizados nas escolas, recebeu parecer pela constitucionalidade e segue agora para a votação no plenário. O projeto é para substituir progressivamente nas escolas, espaços públicos, copos, talheres, bandejas que são descartados diariamente no meio ambiente. Olha, tem vários problemas. Isso entope os bueiros, contamina os mares, asfixia os golfinhos e tartarugas e como são de plástico que vem do petróleo, estão emitindo carbono e aumentando a febre planetária. Então nós temos que mudar de comportamento, usar materiais renováveis, reutilizáveis, biodegradáveis. Entre os projetos considerados constitucionais, está a proposta que autoriza o governo a criar clínicas com atendimento de fisioterapia e reabilitação motora no Estado para ajudar na recuperação de lesões, doenças ou deficiências. A proposta é dos deputados Vinícius Cozolino, Rafael Nobre e Márcio Canella. Muitas pessoas precisam fazer fisioterapia, passar por processos de reabilitação e nem sempre é fácil encontrar o tratamento. O governo do Estado atua principalmente na média e alta complexidade e esse projeto permite que nas unidades de saúde já existentes, nos hospitais, sejam criados ou modificados espaços adaptados a receber essas clínicas de fisioterapia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto